Música Autorizado, a bola está rolando e a emoção está começando aqui na tela do Amazosat. A decisão da 6ª Copa Roraima de Futebol Infantil Internacional, categoria sub-15, que acontece aqui no estádio Ribeirão, Sargento Raimundo Ribeiro de Souza, do pai do Gilvandro, do Dilermando e também do Pedrão. Essa turma amiga, filhos de um paraense que chegou aqui em Roraima e que foi embora no ano de 1999. Você viu agora o replay, já tenta progredir a equipe do Palace Atena, cai ali, é marcada a falta em cima do jogador do Palace. Veja que tenta sair do extremo norte, tenta sair por ali o jogador, o Renan, ele caiu e a falta marcada no campo de defesa. O extremo norte à direita do seu vídeo, uniforme escuro, à esquerda o Palace Atena. São minutos iniciais, passamos de um minuto, bola erguida, alonga, insiste quem chega, aparece pelo aquele setor do jogador Ramires. A bola vai pela linha de fundo, escanteio a favor da equipe do extremo norte, que já chega pressionando, forçando, pra tentar chegar. Veja o Ramires, ele tentou o cruzamento forte, na verdade o chute, a bola tocou por último na defensiva e foi pela linha de fundo. Cruzamento a favor do extremo norte, Ribes com ela, cruzou, alto, distante, quase conseguiu ali o Renan. Palace Atena procura afastar a bola da grande área, já se recompõe pro extremo norte. Domina o Rodinho, isso pelo Palace, de número 7 do ano de 2016. Tenta chegar no campo de ataque e está pro extremo norte. Ali um pouco acuado, a equipe do Palace Atena, já se apresenta o Ibis pra cobrança. Ele vai pro lateral, cobra, afasta, não quis brincadeira, o jogador do Palace. Brincadeira não quis também. Ali um homem de meio campo do Palace. A equipe do extremo norte. Falhou o Gustavo, escapuliu o Ricardinho, ele é rápido. Ricardinho, cruzamento. Rodinho, reclamou de falta e o árbitro deu falta de ataque do Rodinho. 13 até 14 anos, é o sub-15, o tradicional, o conhecido infantil. Sexta Copa Roraima de Futebol Internacional Infantil, categoria sub-15. AmazonSat, o canal do esporte na Amazônia. Prefeitura de Boa Vista, trabalhar e cuidar das pessoas. Bola pro Rodinho, pelo lado esquerdo, ele domina, recebe a marcação de dois. Cuidado especial com o Rodinho, não jogou muito na semifinal, mas é um jogador perigoso e criativo. Tentativa pro Ricardinho, último toque do Vinícius. A bola sai pela linha, lateral arremesso pro Palace Atena. 0 a 0. Ali o Bruno, cobrou o arremesso lateral, tentou escapulir. Damina o Palace. Vira o jogo e como vira com categoria. Quem se apresenta agora por esse setor é a Thysson. Parou na marcação. Tem uma boa torcida aqui, o Extremo Norte, o time da casa. Fasta, chega duro, não brinca, o jogador Cris. Patiço, se projeta pelo lado direito, recebe a marcação do Pedrinho. Já limpou o Pedrinho. Patiço, volta com o Lucas Pereira, capitão da equipe. Tem boa jogada, Lucas, arremate. Pim, a esquerda vai pela linha de fundo. Ótima trama da equipe do Palace Atena. O chute, o arremate, mas ela foi pela linha de fundo. Apenas observou o goleiro Everton da equipe do Extremo Norte. Aí você vê as famílias. Essa é a turma do Palace Atena. Ali a mãe do Pint. Essa aqui está um pouquinho mais à frente. E o arremate da bola que foi pela linha de fundo. Pedrinho. Aí a carga. Chegou duro o Cris e fez a carga em cima do Iago. Número 9, falta em um lance de bola parada a favor da equipe do Extremo Norte. A torcida está aqui bem ao nosso lado. Veja no replay que ele faz a carga em cima do atacante do Extremo Norte. Tem um lance de bola parada. O árbitro posiciona apenas dois jogadores na barreira. O Ramírez que se prepara para a cobrança. Tem qualidade esse menino Ramírez. Cruzamento. Segundo pau. Quem chega? O toque de cabeça. Se atrapalharam ali os dois defensores do Extremo Norte. A bola foi pela linha de fundo em tiro de meta. Sexta Copa Roraima. Veja novamente aí no replay. Sobe ali dois jogadores do Extremo Norte. Os dois, um atrapalhou o outro, perdeu uma grande chance. Era o Renan e o número 4, o zagueiro Paulo Vitor. Sexta Copa Roraima de Futebol Infantil Internacional, categoria Sub-15. Amazon Satch, o canal do esporte na Amazônia. Prefeitura de Boa Vista. Trabalhar e cuidar das pessoas. A Thyssen. Ótima jogada para o Ricardinho. Ele tem espaço. Invadiu a grande área. Tocou por cima. Vai entrar. Gol do Palas! Ricardinho e aí o Irão. Falha na defensiva. Vamos ver no lance, no replay. Veja que recebe em condição legal o Ricardinho. Ele invade a grande área com toque sutil. O goleirão Everton não teve como tirar. E o zagueiro chegou atrasado. A bola já estava dentro das redes. Inaugurado o marcador 1x0. Vai vencendo o Palas, Ronaldo. É, Marildo. Que triangulação. Ótima oportunidade. Seria a terceira vez que o Ricardinho já subia aqui pelo lado direito. Com essa tripulação no meio de campo. Mas dessa vez não deu sorte o goleiro Everton 1x0. Ricardinho que é um bom jogador. Lembra muito o Marcinho. Claro, guardando as devidas proporções. Por isso que hoje está no Vasco. Palas e Sistema no campo de ataque. Tentou ali a jogada. A bola saiu pela linha lateral. E a decisão é a si mesmo. Porque o futebol, na decisão da 6ª Copa Roraima 2015, tem o seu papel social. Está sentindo o Atirson. Bola rolando. Tem a vantagem por ali a equipe do Extremo Norte, que é da casa. E vai perdendo pelo placar de entanto a zero. Se projeta. O Daniel já perdeu. Domina o Renan. Ives protegeu. Chega na bola. Limpa. Perde. Acaba com a brincadeira. O Paulo Vitor coloca no campo de ataque. Tampico. Está na Marcela, mãe do Tampico ali, acompanhando a desenvoltura do filho. Feliz da vida com a sua família. Valeu, muito obrigado pela audiência. Você que é papai, que é mamãe. E que está torcendo pelo seu atleta aqui na Copa Roraima. Ronaldo. O Atirson está sentindo bastante ali. Já foi posicionado fora do campo justamente para ser atendido da equipe do Palas Atenas. Acredito que foi a subida dele aqui pela direita. Ele acabou sentindo ali numa entroncada, como a gente costuma falar. E está o chão ali. Está sentindo muitas dores. A gente vai já avaliar da melhor forma possível para ver qual é o grau. Mas já está sendo atendido. Legal. E você acompanha também pelo mobile as transmissões. Veja aí o lance do choque. Quando o Atirson cai no choque com o jogador. E aí o Rodinha quando tentou o domínio. Na verdade, Iago. O jogador do Palas, o Rodinha. E a bola saiu pela lateral. Já se projeta por ali. Agora é o extremo. E tem vontade. Tem gana. Tem raça. Coloca a força. Aí o garoto. Vai embora. Ele. O Vitor. Cruzamento. Vai ter trono. A grande área. Trouxe para a perna esquerda. Livre. Vai fazer. Vai empatar. Juntou. E o gol. 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 O extremo. O Norte, Iago. Ele invadiu a grande área. Veja. Insistiu o Vitor. Chamou a responsabilidade. Sozinho. Tocou para o Iago. Que de pico de chuteira colocou por baixo do goleiro do Palas, o Japa. Empatado o jogo. É, Ronaldo. Vai ter muita emoção, hein? É isso mesmo, Amarildo. Boa oportunidade. E nessa subida aí foi fatal, né? Acabou sobrando sozinho ali o Iago empatando o jogo. Amarildo. Empatado. É o primeiro tempo. Extremo Norte. Procura criar força no jogo. O Ives perdeu. Vira o jogo. Domina ali o artista. Ele é pequenininho. Deixou a bola passar. Ficou com o Rodinha. Ficou uma jogada de efeito ali em cima do Pedrinho. Não ganhou. Rodinha. Briga no meio. Renan e o Rodinha. E a falta cometida pelo Renan. Sexta Copa Roraima de Futebol Infantil. Categoria Sub-15 Internacional. Amazon Sat. O canal do esporte na Amazônia. Prefeitura de Boa Vista. Trabalhar e cuidar das pessoas. A bola já é em jogo. Um a um é o placar. Estamos no segundo tempo. Ramírez. Limpou e levou a falta. E tinha vantagem. Os jogadores queriam a vantagem. Veja o aquecimento dos jogadores do Extremo Norte. Deve mexer na equipe. O treinador. Veja novamente o replay. O Renan. Ele tinha todo o campo para o Grediche. Com os braços. Eclamou. Mas já foi marcada a falta no campo de defesa sobre o Ramírez. Paulo Vitor. Se projeta e avança toda a sua linha. O Extremo Norte. Autorizado. Paulo Vitor. Vai esticar a bola na grande área. Esticou. Quem chega? Japa. Se raspa de cabeça o Ramírez. E a complicar a vida do goleiro Japa. Camina o Natham. Pro Rodinha. Perna direita. Tenta a jogada individual. Chama pro meio. Recebe a marcação. Pisa na bola. Limpou os dois do marcador. Rodinha. Vai invadir a grande área. Vai forçar. Tocou. A chance do gol. Do Bala. Veja novamente o jogado do Rodinha. Escorrego o zagueiro. E o Matone. É que faz o gol. 19 na camisa. Toma a frente. Mais uma vez. O Palas. 2 a 1. Pega fogo. A torcida do Palas. Vibra aqui na arquibancada. O Vinicius atrapalha. O lance é o cartão amarelo por Lucas. Andrade. Que recebe o cartão amarelo. Aí a reclamação do Ramírez. Ele que vai se preparar pra cobrança. De mais um lance de bola parada a favor do extremo norte que vai perdendo por 1 a 0. E o Japa. Encostado na trave. O Japa. Posiciona a sua barreira. Veja novamente o replay. É calçado. Pelo Lucas Andrade. E a falta marcada. E o cartão amarelo pra ele. Lucas Andrade. Autorizado. Ramírez. Direto ao cruzamento, Ramírez. O chute direto. O goleiro Japa pratica uma defesa maravilhosa. E coloca a bola fora da sua grande área. Disputa. Briga. É empurrado. A falta marcada. A falta do Cris. Em cima do Renan. Veja novamente o tiro. Como defende o Japa. E aí a disputa de bola em que insistiu o Renan. E conseguiu mais um lance de bola parada. Se projeta e se lança. O extremo norte. Vai perdendo por 2 a 1. Joga em casa. O Palas. Que ano passado não conquistou o título. Esse ano. Vai tentar. Na sua segunda participação. Conquistar o título. Ramírez. Pegueu na grande área. No bolo. Na confusão. Quem sobe. O toque de cabeça. Gol. Gol. Vinícius. Esse. Fote o torcedor. Do extremo. Time alto do extremo. Veja que o Vinícius sobe. Toca de cabeça. E parece que foi o Renan. Renan ou Vinícius. Vinícius, Amarul. Número 3, Vinícius. Ele toca de cabeça. O goleiro já apetotou na bola. Mas não o suficiente para evitar o gol de empate. 2 a 2. Empatada a partida. Aqui no estádio Ribeirão. Vamos lá. O que é do Ramírez. Bruno na cobrança. Autorizado. Apenas o jogador na barreira. Que é o Ives. Bruno. Levantou. O goleiro ameaçou. Não saiu. Quem toca de cabeça. Vai o goleirão. A bola raspa. Lance perigosíssimo. Quase, quase. Que o Palas novamente toma frente. Um lance aparentemente despertencioso. Esse jogador é perigoso. Afasta por ali o eficiente. Pequeno do tamanho. Gigante no futebol tampico. Saiu pro lado errado. Rodinha. 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 Jutou. Pra fora. Numa falha da defensiva do extremo norte. Quase que ele decide o Rodinha. É muito rápido esse menino. Veja que sai errado o zagueiro. Rodinha. Toca na frente. Passa pelo Vinicius. Invade a grande área. Tira do goleiro. Mas tira do gol. Veja aí a dona Marcela. Feliz da vida. Torcendo pelo pequeno do tamanho. Gigante no futebol tampico. E aí o final de jogo. Ronaldo Lima. Empatado 2 a 2. Nós vamos para as penalidades máximas. Vamos fazer o seguinte. Vamos para um rápido intervalo comercial. E voltamos na sequência com você. Para os pênaltis. E por enquanto. 2 para o extremo norte. Para esse belo público que está aqui na dependência do Ribeirão. 2 para o Palas. Extremo norte de Roraima. E Palas Atena. Colégio Palas Atena. De Manaus, Amazonas. Agora vamos para as 5 penalidades alternadas. E o repórter Ronaldo Lima já já vai passar para a gente. Quais são os cobradores dos 5 do Palas. Quanto os 5 do extremo norte. Dentro dos instantes. Já já. Aqui na tela do Amazonas. A gente vai só segurar um pouquinho ali. O jogador ali. Número 4. Do extremo. O Paulo Vito. Já está se preparando para a cobrança. E o Japa. Se preparando para defender. De um lado o Japa do extremo. De outro. O Paulo Vito é número 4. Já já iniciou as penalidades. Quem vai iniciar as penalidades. A cobrança. É a equipe do extremo norte. Ronaldo. Já já. O Ronaldo vai participar com a gente. Preparado ali o número 4. O Paulo Vito para a cobrança. Isso pelo extremo norte. O goleiro. É o Japa. A ansiedade aqui na. No banco de. De suplentes. Jogadores todos unidos. Ajoelhados do. Veja aí o goleiro. Esse é o cobrador. É o Paulo Vito pelo extremo norte. Ele que vai se preparar para a cobrança. No tempo normal 2 a 2. Começa o extremo norte Amarildo. Extremo norte com o Paulo Vito. E o goleiro é o Japa. Do Palas defendendo. Serão 5 cobranças. E aí autorizado. Partiu. O Paulo Vito. E é gol. Gol. Do extremo norte. Que faz 1 a 0. Veja no replay. Ele cobra no lado esquerdo. Do goleiro no Japa. Que ainda esticou a perna. Mas não conseguiu. E agora é o Rodinha. O Rodinha Amarildo. Segue para a cobrança. Rodinha pelo Palas. A torcida aqui chama ele. Que é pipoqueiro. Mas vamos ver o Rodinha. Vai ser autorizado. Autorizado pelo lado. Rodinha e Japa. Japa, Rodinha. Rodinha e Japa. Japa, Rodinha. E aí o gol. 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 Do extremo norte. Rodinha. Veja com a categoria. Rodinha tocou. O lado direito do goleiro. A bola até furou ali a rede. E a mãe do Tampico vibra. Todos ali vibrando na casa. Na dona Marcela. Rian para a cobrança. Rian para a cobrança. Rian para a cobrança. Empatado a um. Rian meia dúzia. Ele e o Japa. O árbitro ali observa o Rian erguer os seus meiões. Ele olha para o árbitro. Olha para o gol. Olha para a bola. Olha para o gol. Olha para o Japa. Caminha. Se afasta da bola. Toma distância. No círculo da meia lua. Autorizado. Rian. 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 E o gol. Do extremo. E aí ele faz o gesto. Coloca o dedo na boca. Pedindo silêncio ali para a torcida. Do Palace. Provocação. Lucas Pereira. E aí pegando o replay. Como ele tira do goleiro. O Japa. Não teve como ir ou como voltar. Está 2 a 1 na frente. Para o extremo norte. E agora Lucas Pereira. Capitão da equipe que vai para a cobrança. Toma distância. Olha para o gol. Não vira de costas. Na meia lua da grande área. Torcida tenta atrapalhar. Lucas Pereira. Autorizado. Olhou. Caminhou. Trotou. Partiu. Chutou. E o gol. Do Palace. Ele ergue os braços. Faz um giro de 360 graus. Ele vem vibrando. O goleiro Japa. Cumprimenta. Veja no replay. Segurança. Partiu. Tocou. Deslocou. Tial. Pro goleiro. E aí a comemoração. Na casa da dona Marcela. A mãe do Tampico. Feliz da vida. Imagina o coração dessa turma como é que não está. E lá vai o Vitor. E agora é o Vitor. Vitor lateral direito. Ou ala direita. Ele e o Japa. Passa a mão no rosto. Não sai da grande área. Autorizado Vitor. Partiu. Escolheu. Chutou. Tocou. Salvou. O goleiro. Defendeu. Japa. Perdeu o gol. O extremo norte. Japa foi buscar no canto. Vitor no replay. Vitor pegou mal na bola. Vibra. Ali a família do Tampico. Defende o goleiro. O Japa. Amarildo. Ronaldo. O Japa aqui já tinha feito a mesma coisa nas semifinais, né? É, já tinha feito a mesma coisa nas semifinais. E lá vai o Pitch. E agora é o Pitch. Tem apenas 12 anos esse guri. 69 na camisa. Pode colocar na frente a equipe do Palace. Pitch. E o gol do Palace. Pitch 69. Que categoria, Amarildo. Forte. Com segurança. O goleirão do extremo ainda foi na bola. Mas não conseguiu evitar. Ramírez. Ramírez para a cobrança. Ramírez que chegou ali já próximo do goleiro Tácito, né? Recebeu um abraço justamente para a batida. Ramírez. Se perder e o Palace fizer, acaba. Ramírez e o Japa. Tomou distância. Não virou as costas. Autorizado. Partiu o Ramírez. Chutou. No meio do gol. E é gol do extremo norte. Ramírez. Cobrança segura com categoria. Veio no replay. Tocou no meio. Esperou o Japa se movimentar. O Japa já ia buscando o canto direito. Lúcio, Amarildo. Lúcio vai para a cobrança. Lúcio, número 55. Veja ali o pessoal consultando. Seu telefone, foto e tudo mais. Lúcio, ajeita a bola. Tem a chance de voltar a colocar o Palace Atenas à frente do marcador. Não toma muita distância. Se arrepende. Toma distância. Autorizado. Lúcio. Partiu. Tocou. Chutou. E o gol! Do Palace, Lúcio, número 55. O goleirão do extremo, o Tácito, até que acertou o canto. Mas não conseguiu evitar a defesa. Mesmo ele toca no canto. Ainda vai o Tácito, mas não defende. 4 a 3, Palace. Agora é o seguinte. Se o... Responsabilidade é para o Renan. Se o Renan perder, o Palace é campeão. Se o Renan perder, o Palace é campeão. Renan, ele e o Japa. Renan, 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 Renan. E o gol! Do extremo norte, Renan. Foi a última cobrança sequencial do extremo. Flávio, Amarildo. O Flávio tem nos seus pés, caso faça o gol, título para o Palace. Se ele fizer, acaba. Se perder, nós teremos alternadas. Amarildo, como deve estar a cabeça e o coração desses garotos, né? Responsabilidade grande desse número 18 do Palace. Flávio. Ele e o Tácito. Flávio. 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 Acabou! Palace campeão da sexta edição da Copa Roraima de Futebol Internacional. Infantil, Ronaldo Lima. E aí vem a equipe campeã, que vai receber as suas medalhas. E o grande campeão, Palace Atenas. Palace Atena. Faberam. Faberam a medalha. Faberam a medalha no pódio para receber a sua medalha de campeão. Essa garotada tendo o seu momento de fama, tendo o seu momento todo especial. E aí a queima de fogos. Parabéns, 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 parabéns aos organizadores, parabéns ao Marquinhos Caicaio, viu? Dando uma aula de como se organiza, ensinando como se deve fazer futebol. Parabéns à Federação de Futebol Amador do Sá de Roraima, parabéns ao Marquinhos. Uma grande festa mesmo, parabéns. A gente só tem que agradecer ao staff, ao povo roraimense pela recepção, pelo acolhimento e pela possibilidade e oportunidade de levar através do AmazonSat e do portal amazônia.com essa nova geração, essa safra muito boa de jogador de futebol. Quando se importa jogador de futebol, deve-se lembrar que tem jogadores que só precisam de facilitadores para melhorar sua qualidade técnica e melhorar principalmente o desempenho desses garotos. Sucesso para os clubes que estão olhando com carinho as suas divisões de base. Sucesso para esses clubes. Sucesso mesmo. E aí a equipe campeã, comemora. E aí a festa maravilhosa da torcida. A imagem do troféu e o Palace Athena que estreou no ano passado. E aí a equipe campeã, comemora.